Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre um canivete da Vitorinox, que foi um dos primeiros comemorativos e na verdade o comemorativo de 100 anos da fábrica. Então, esse canivete, que foi lançado em 1984, ele veio dessa forma, como vocês estão vendo. Muita gente pode perguntar, mas que canivete é esse? Aqui, vamos facilitar um pouco, ou dificultar um pouco. Vocês podem ver que ele é de 1984, não tem ainda o furo da agulha. A chave, não tem a trava. A lâmina pequena, o Pemblaze, já era com o formato pós-73. Essa parte é totalmente encrustada no selidor. A lâmina grande. E agora vem o grande trunfo dele. Esse é o verdadeiro Tinker. O Tinker verdadeiro, ele era em 84mm. Como é uma série especial, vocês podem ver, 221. Ele tem o vazador aqui, para abrir aquelas latinhas, dá para vocês verem. Muda de cor quando passo lá atrás. Esse se chamava Tinker. Em 84mm. Só mais tarde, se não me engano, entre 90 e 91, é que fazem esse se tornar o Small Tinker, e criam Tinker com 91mm. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo, porque eu já falei disso em outros vídeos. O que é interessante aqui, é vocês verem o que era o comemorativo de 100 anos da Vitorinox. Esse canivete é um canivete muito bacaninha. Óbvio que é só peça de coleção. Não é para ser usado de jeito e modo algum. Porque nenhuma dessas peças de coleção deveria ser usado. E nessa época, a Vitorinox não tinha o truque de colocar isso aqui na lâmina, impresso em tinta, para que ninguém pudesse falsificar. O que vai acontecer mais tarde, com um outro modelo, que eu vou fazer um outro vídeo para vocês verem. Que é esse aqui. Que são os 100 anos do canivete do exército suíço. Que vai ser de 1897 a 1997. Esse aqui é o da fábrica. Não confundir uma coisa com a outra. Essa peça, como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de marcação na caixa. A caixa é original. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenham apreciado o verdadeiro Tinker, que depois trocou de nome. Uma coisa natural na Vitorinox. Inúmeros canivetes tiveram o mesmo nome. É uma coisa bastante comum. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.